Free Jump! Bora pular! E vai ferver, só quem é gostosa, levanta a mão e vai sentando, 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 a vida, a vida, a vida, a vida. A vida, a vida, a vida Bota a rédia de melancia, tá novinha, com gente, tu vai ver Vai ver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão, mas Rédia de melancia, tá novinha, com gente, tu vai ver Vai ver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, 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 novinha, sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida